Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta no nosso desafio Hardcore e tem alguém com fome é isso? Não, acho que não comecei já a plantar, tô comendo, peraí, tem carne, ingrediente zero, tô indo atrás da pimenta, ah tá, lembrei Preciso que eles terminem essa parte aqui, já vamos finalizar aqui a parte da horta Tá bom, já sei, eu quero ir atrás daquela pimenta coquinho ali também E aí ó, talvez eu faça a parte da geração de oxigênio aqui em cima aqui, não tenho certeza ainda, mas provavelmente A bem do desenvolvimento da série, também para evitar muito lag no late game, isso a gente chegar no late game aqui né, tô sendo bem sincero Eu vou utilizar alguns exploits, tá, mas vocês sabem que eu nunca aconselho a fazerem isso nas suas bases Tá, mas eu vou ter que utilizar porque a gente sabe que depois no late game fica muito complicado, ainda mais É, pra mim que tô fazendo a série, tá, eu tô aqui com o gravador aberto, outros programas, entendeu, então é bem complicado Tá, no late game vocês sabem muito bem como é que fica o jogo Então provavelmente eu vou usar alguns exploits aqui, mas só pra não carregar demais o jogo, tá Igual eu fiz na base da live, vocês viram que melhora muito o desenvolvimento Caramba, tá acumulando dióxido de carbono aqui, ele não vai conseguir cozinhar Tá, principalmente na parte da geração de oxigênio e hidrogênio, pra evitar ficar fazendo muito cano e tubulação Vou fazer isso aí, deixa eu ver aqui Não, o Lucas já pode vir pra cá já, né, ele é nosso minerador Já pode escavar absalito agora, será que ele vai aguentar o estresse? 28% de estresse é o regache Ele tá cozinhando com a respiração presa É, oxigênio baixo, ó, mais 10% de estresse Tá, pouco oxigênio Tem que melhorar ali o oxigênio dele aqui, senão ele vai ficar estressado muito fácil Pesquisa, deixa eu ver Ah, já pesquisei modulação térmica, beleza Vou fazer sistemas de ar então, pra gente ir pra parte da geração de oxigênio Temos quanto de alga? 5 toneladas de alga Não tem muita alga nesse mapa aqui não, né Verdade, agora que eu percebi Bom, a energia já está consolidada Deixa eu ver Vou consolidar a comida agora Já estão Terminar aqui rápido Vamos lá, gente, não para não Para não, senão Já passei o encanamento, né Ligar essa lâmpada aqui pra essas Aqui não vai ter como, né Não vai ter como Essa estação de agricultura pegar tudo Vou ter que fazer outra estação de agricultura aqui em cima Vou tirar isso aqui já Fazer outra estação de agricultura É, ficou muito grande a sala Ó, já está com 115 blocos já aqui E ainda vai aumentar ainda Peraí, vamos deixar eles terminar Pra ver quanto que vai ficar realmente aí Que é coisa a gente dá um Dá uma acertada aí na quantidade de blocos Vamos ver É que o meio não tem jeito Eu tenho que deixar pelo menos um bloco vazado no meio, né Terminou a pesquisa Vamos pesquisar agora Deixa eu ver Destilação Ó, continua tomando oxigênio baixo Olha lá, onde ele está ficando Como é que está o oxigênio Vou dar um estresse nervoso Vou tocar esse bloco aqui Não ficar acumulando gás errado aqui Mas não tem pressa Comida Ah, já estão comendo fruto de seda Não é pra comer não Enquanto é isso aí Deixa eu ver Ah, eles precisam ir pegar a pimenta coquinho, né Onde é que eu vou plantar esses cogumelos, hein Eu vou armazenar essa comida Os cogumelos eu vou ter que plantar aqui no meio mesmo Eles vão ter que pegar o cogumelo e comer lá no refeitório Não vai ter jeito Eu estou preocupado mesmo com A parte da plantação de cogumelos Será que eu faço aqui? Deixa eu ver É, não está muito bom o negócio ainda não, viu Açaí e fruto de seda Tenho carne, tenho lama frita Ainda não tem lama frita pra todo mundo Mas vai ter, logo mais Então ele está conseguindo cozinhar Quanto é que ele está de culinária já? Está com 4 ainda, não ganhou mais nenhum Mais 20% Quando ele estiver nos 30% mais ou menos Eu já consigo pegar outro duplicante Ele consegue sustentar Acabando as barras de lama Já vamos fazer mais 40% Ficar de olho na minha terra, né 50 toneladas de terra O problema não é nem a terra O problema é mais a água mesmo Quem está usando água pra Pra cá, pros frutos de seda E ainda está usando água pro Pra fazer o bolo de lama Se a gente fizer A plantação de pimenta coquinho Já vai ajudar bastante O problema de fazer a parte da geração do oxigênio aqui É depois passar o encanamento pra resfriar isso Deixa eu ver Deixa eu pensar Deixa eu pensar Se fizer a plantação O fogo melo Deste lado Eu faço a pimenta coquinho aqui Posso talvez plantar trigo das neves Aqui embaixo da Da geração de oxigênio Seria uma má ideia Que ele conseguiria manter bem a temperatura É, não conseguiria manter tão bem Que aí quando eu começasse a fazer a troca de água Ia subir a temperatura de novo, né É, o meu impasse aqui no momento mesmo No jogo é É determinar um local pra Pra plantar cogumelo Provavelmente vai ter que ser aqui mesmo Mandar essa água lá pra cima Vamos ver o que chegou de bom aqui pra gente Fertilizante, atlético, manuseio Não é ruim, viu Não é ruim, mas Pra mim agora não é interessante não O fertilizante só Aí chegou na pimenta coquinho, boa Temos 8kg já Então vou começar a fazer Um rasco Bruto recheado Ficar de olho aqui Se eles estão Se eles vão com medo Vai fabricar aqui Tem que Proibir e liberar só na hora do desespero Estão com mais moral do que eles precisam Isso é bom Eu tô produzindo exatamente a quantidade de oxigênio que eu preciso Vou ver aqui Minério consumível Tenho 3 toneladas de carvão Preciso de mais carvão Começar a produzir mais oxigênio também Nossa, eu não tenho cobre Tem carvão e cobre aqui à vontade Deixa eu ver se ele já fez alguma coisa Já fez churrasco Ninguém come churrasco E o churrasco vem pra cá Pasco, fruto de seda Ele abre ali Aqui assim Desse metal aqui Desse carvão Tá meio bagunçado isso aqui Vai até aqui o quarto A porta vai até aqui A gente não tem nem material Vamos lá Pesquisinha Pesquisei destilação Agora vamos para Deixa eu ver Vibrar os trajes Iniciar a exploração Logo mais Descobri o que é esse vulcão Aqui Mas antes Ih, a bomba Pimenta coquinho Tem mais aqui Tem mais ali em cima Ah, aqui tem mais Mais aqui Mais 4 quilos 700 quilos Beleza Parou a minha plantação Simplesmente porque A bomba Caiu a areia em cima dela E isso realmente puxou Para a realidade Aí a areia Numa bomba d'água Se ela não tiver filtro Ótimo É, a plantação de cogumelo Vai ter que ser aqui mesmo Rando de fome Helena Dias Vou dar churrasco não Vai comer barra de lama Vem com graça não A cozinha está muito baixa Vou pôr um oxigenador aqui Para a cozinha Vamos ter que tirar essa parte aqui Senão o ar não consegue passar Beleza É, vou fazer isso Então Vou colocar a água aqui em cima Provavelmente vou plantar o cogumelo aqui Pimenta coquinho Pimenta coquinho Pimenta coquinho Depois eu planto para fora da base Fomem demais Guardar o churrasco para emergência O churrasco e o fruto de seda Fez algum já falar nisso? Não, ainda não Só peixe o rásco Tem o semente Ela está plantando pelo lado contrário Melhor ainda E boa Voltou a entrar água no sistema Ok Pegar mais carvão aqui É que se eu abrir aqui Vai espalhar muito esse dióxido de carbono E é ele que está mantendo minha comida aqui Uma situação ok Determinar que alguém seja Suporte à vida Lucas não Lucas é o escavador Pode ser a Helena Aí perfeito Está difícil consolidar a base Falta comida Não estou indo colocar terra poluída aqui dentro Acontecendo Ao lado de germe de infecção alimentar Agora só falta sementes aqui para finalizar a plantação Então está tudo certo Duplicante para a agricultura Agora eu tenho metal né Tem duas toneladas É eu vou pôr porta aqui Não, não vou pôr porta aqui Aqui eu tenho que isolar Já isolado Dá até para pôr mais um Mais um lavatório E mais um Deixa eu ver Ok, depois a gente troca de lado Provavelmente os banheiros eu vou passar por lá De lá Mas primeiro eu preciso Fazer a plantação de cogumelo E depois subir essa água O problema é a quantidade de alga que eu tenho Eu só tenho seis toneladas E não tem muita no mapa E eu estou obrigando os duplicantes A se molhar o tempo todo Nesse modo aqui Não é uma boa ideia Falta duplicante mesmo É Passar para cá agora Para a parte de levar Tirar essa água lá de baixo Tirar essa água aqui de baixo Agora é prioridade Vamos lá Eu não posso fazer muito fundo Senão eles não alcançam a parte de baixo Depois Vou ter que tomar muito cuidado Uma escada Que deixa pelo menos dois abaixo Aqui você tanto pode fazer com escada Como você pode fazer com bloco permeável ar Se quiser fazer assim também Bloco permeável ar Não, desculpa Bloco de malha Se quiser fazer assim também É que gasta mais material Mas também Pode fazer assim também Essa parte aqui Vamos começar a delinear já Quem está morrendo de fome Lucas Bonfim Olha Acabando as calorias já Libera para todo mundo Fome Come um churrasquinho Fica de boa Joguei mais Pegou quase No limite Da fome dele O tempo que eles estão mastigando É porque estava no limite Para todo mundo comer Na verdade Vou deixar liberado tudo Deixa liberado Que Conforme haja necessidade Ah, ele largou o churrasco no chão Que filha da mãe O outro chegou e comeu E aí Conforme for saindo O fruto de seda A minha fumarola Está lá embaixo Eu não sei ainda Se é uma fumarola Isso aqui Esse que é o problema Vou ter que dar uma explorada Para cá Eu vou aproveitar Essa bolha de água E vou fazer um airlock Para não passar Com essa bolha de água Eu consigo fazer um airlock Abro aqui E aí eu consigo ter visão Do mapa Para lá Talvez Encontre umas pimentas Uma coquinha Alguma coisa de valor Para cá Deixa eu pôr Para escavar Aqui Um bloco Aqui E aí o duplicante Vai vir até Que vai revelar Para mim O mapa Essa bolinha de água Aqui não vai deixar O cloro Passar para cá Vamos ver Vamos ver se chegou Alguém decente Nossa Oito de manuseio Mas é flatulento Eu não quero flatulento Nessa base Eu vou imprimir o vagalume Que vai melhorar a decoração Semente de Joia Não vai me ajudar Muito não Aqui está em vácuo Está vendo Está dessa bolha D'água Aqui Vamos ter que aproveitar As mecânicas No caso Essa é bem roubada Essa daqui É bem aquela Que eu uso na live Provavelmente Eu vou usar Nessa série Aqui também Preciso continuar Escavando o mapa Para encontrar Mais fontes De semente E comida Esses dreckos Aqui vão tudo morrer Vão tudo velho Já Provavelmente Está tudo soltando Ovo já Olha lá 91 anos Esse aqui está com 17 Esse aqui é novo Mas esse aqui Está com 112 Já vai virar comida Já Já pôs o ovo Dele Já Então Já mata Esses dreckos Esses daqui Tudo pode matar Comida Quanto mais comida Melhor Mais pimenta Coquinho Tem mais uma ali Eu tenho 7kg guardado Então quando sair A flor de seda Vai produzir mais Beleza Vamos deixar liberado Por enquanto Para eles comerem O que estiver disponível Olha lá O airlock Esse é roubado Esse é muito roubado É uma fumarola Mesmo Aí beleza Nossa Que beleza Nossa Esse vai ser bom demais Vai ser muito bom Isso que eu chamo De meio de fortuna Uma fumarola De vapor Do lado Do bioma Gelado Só preciso chegar Até aqui E abrir aqui Dá um pouco de trabalho Porque esse cloro Aqui vai me zoar Eu vou fazer uma Sala Acho que eu vou Fazer uma coisa Que o Juan Fez na base Dele atual Eu vou fazer Uma sala Para colocar Esse cloro E aí eu vou Separando Cloro Hidrogênio Acho que eu vou Fazer igual O Juan fez Uma ótima ideia O que o Juan Está fazendo Na base Dele atual Eu vou Implementar Aqui na minha base Vou fazer Uma sala Para o cloro Uma para o hidrogênio E uma para o gás natural E aí a gente consegue Separar Esses gases A ideia dele Foi muito boa Pegar mais ou menos Aqui assim Olha o tamanho Das 18 ao total Mais um Ixi Esse Draco Se lascou Se ele não correr Se ele não correr Já era Não deu tempo E assim A gente vai fazendo Churrasco E vai se alimentando Aqui não tem Sociedade Protetora Dos animais Não Certo Então Eu vou preparar As entradas Então é um bloco ali E um bloco aqui Aí são Três de altura Aí dois blocos Vem até aqui Aí são três de altura Dois blocos E até aqui É isso Espera aí Que esse último bloco Aqui não tem Com três salas Aí beleza Agora aqui Para fechar a entrada E como é que eu vou fazer Para pingar A água Ali Porque eu Quero fazer Dois sistemas Ah tá Então já sei o que eu faço Vou pôr a torneirinha Ali no canto Então é dois aqui Dois aqui E aqui Eu ponho uma torneirinha Em cada um Aqui Para poder Liberar a água Uma aqui Uma aqui E uma aqui Só preciso que pingue Uma vez Fazer assim Estou preocupado Com coisas ali Secundárias Enquanto a comida Está Dourando Mas tá bom Tem churrasco Eles estão comendo Do bom e do melhor Está valendo o bônus Está valendo o bônus De chegar aqui Um filtro Uma Uma sala de filtros Uma sala de filtros Seria interessante Uma sala de filtros Seria muito da hora Aqui mais ou menos Aí eu conseguiria Puxar Todos os gases Para onde eu quisesse Nunca tinha pensado Nisso Uma sala de filtros Seria legal Já com o filtro novo E aí Qualquer entrada de gás Seria para esse filtro Seria ajudar muito No lag do jogo Para não ficar disperso Essa quantidade de gás Então eu poderia fazer Mais salas Então Seria uma sala De dióxido de carbono Uma sala de Pode crer Verdade Fazer mais Então Seria dióxido de carbono Cloro Gás natural Oxigênio Oxigênio poluído Não precisa E hidrogênio É Gostei dessa ideia Gostei Vou levar além A ideia do Juan Ó Já tem até água aqui Mas eu preciso primeiro Fechar essa parte Da comida Ó Aqui já Tá vendo Já não tá mais oxigênio Baixo aqui Na área aqui Da produção da comida Mas vai legal Vai ficar legal Esse esquema aqui De sala De gases Entendam isso Como vocês quiserem Beleza Fala de filtro Daria pra descer Mais um pouco ainda Aí seria Dióxido de carbono Cloro Dióxido de carbono Cloro Na sala de dióxido de carbono Eu posso colocar O removedor de carbono Depois Dióxido de carbono Cloro Cloro Gás natural Oxigênio Hidrogênio Acho que é isso Dióxido de carbono Cloro Gás natural Oxigênio Hidrogênio Falta uma sala Como assim morrendo De fome Ó Saiu o fruto recheado Tá cada vez melhor A situação aqui deles A gente vai cozinhando O que tem E E E Aqui Ótimo E Eu posso Talvez Plantar Pimenta Coquinho Vamos mudar Esse bloco Aqui Pra já Bloco Adiabático De A Chaígnia Beleza Comida De boa Acabou a pimenta Coquinho Mais 4kg Aqui pra pegar Aqui vai nascer Cadê Cadê Até aqui Ela nasce E cai no chão Ótimo Beleza Então Vamos ver se vai chegar Alguém Aqui Opa Omelete Hum 5 de culinária E não escava Nossa Vou ter que pegar Vou ter que pegar o Atila Não tem jeito Vai ter que trocar Vai ver se aqui Vai ter que ser o cozinheiro Agora Deixa eu só ver Quem vai ser o Atila Aqui Deixa eu deixar eles trabalhando Aqui Enquanto eu vejo Quem vai ser o Atila Novo escrito Jonas Carignato Olha o sobrenome do cara Que chique Então Temos um cozinheiro novo Na praça Que é o Jonas Carignato Seja bem-vindo Jonas Você vai cozinhar Pra caramba Vou mudar aqui Sua profissão Já Regache Tá bom Regache Já fez o que você pode Jonas Carignato Já posso melhorar Já o Bruno Bride Para eles construírem Melhor E a Helena Também E o Regache Pode ir agora Pra Office Boy Certo Com isso A gente finaliza Esse episódio Peraí Deixou Um pouquinho De malha Aqui O que eu ia fazer Antes de finalizar Nossa Alguém Perdeu bastante Imunidade Ah Tem que mudar As prioridades Agora Quem cozinha É você E você Não cozinha mais Obedecer As profissões Aqui Então É isso Já temos Um layout De base Já determinado A gente se vê No próximo episódio Valeu E Inclusive Saiu hoje Um hotfix No jogo De novo E eu vou dar Uma olhada Lá Se a base Tutorial Voltou a funcionar Ainda não olhei A gente se vê No próximo episódio Desafio Eu vou continuar Não vou parar De desafio Aqui não Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo